Gostoso demais, né? Esse som, essas bandas, tanta gente com talento, né? Então, a gente precisa dar oportunidade mesmo, oferecer esse espaço. Só uma pausinha mais uma vez, porque eu quero convidar você para conhecer aqui, DM Studio, onde a gente grava o programa Tati Show. Muita gente me pergunta, né? Tati, onde você grava? Então, eu digo, eu gravo na DM Studio, que é um espaço, aliás, são vários espaços, para que você possa vir a gravar aqui o seu programa. É um estúdio realmente com câmeras de última geração, com uma edição primordial, captação de áudio, você que quer gravar algum CD, a gente vale muito a pena. Entre em contato, DM Studio. Estão vendo no fundo aqui no cenário também, viu? Dario Magalhães é o nome. Porque agora é o seguinte, eu quero chamar a sua atenção para o nosso quadro Você é Show. Gente, eu vi esse vídeo através do ator Stepan Nersercian, que é um conterrâneo meu. Nós dois somos goianos, goianienses. E aí ele colocou lá no Instagram dele, porque a gente se segue, e eu fiquei apaixonada pelo som desse cara. Dá uma olhada no que ele faz com apenas a boca. É como se tivesse ali uma banda já tocando, com essa música tão belíssima. E aí eu fui atrás dele, não consegui contato, tá? Mas o vídeo dele está aqui, vale muito a pena no quadro Você é Show, que é o Pelé Bico de Ouro. Tentei, a nossa produção foi atrás, mas enfim, fica o registro aqui de um cara que tem uma arte embutida nele, que a gente fica apaixonado. Solta aí. Meu nome é Antônio Zé de Souza, mais conhecido como Pelé Bico de Ouro, aqui de Basalegre. E a minha homenagem hoje vai para o Recado do Choro, com o Chorinho Tico Tico no Fubá. Muito show, né, gente? Beijos para você, quando você vir assistir, viu? Porque agora, mais uma dessas bandas que estão acontecendo aí, né? Ele entrou em contato com a nossa produção, pediu uma chance e está aqui mostrando o seu trabalho. Rafael Belchior, arroba rafaelbelchior.oficial, rafa.ph, é assim no Instagram dele. Então, manda teu recado aí, linda, e já linka com o teu vídeo. Te desejo ainda mais sucesso, bem-vindo ao Tote Show, muito prazer te conhecer. E, ó, beijos com barulho. Ah, e a Cris disse que seu vozinho estava dodói, né? Vai ficar bom, viu? Melhoras pra ele, deixou pessoas sempre. Solta aí teu recado. Boa noite, Brasil. Com barulho pra todo mundo que está acompanhando o programa. E pra você, Tati, um beijo. Até a próxima. Imagina, nós que agradecemos, simbora de música. Não é possível voltar atrás. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu faria muito mais. Pra aproveitar cada momento, sei que no tempo não posso voltar. Só de lembranças posso reviver. Só de lembranças posso reviver. Eu vejo tudo fora do lugar. Eu fecho os olhos pra me esconder. E se você vier me perguntar, eu fico sem voz pra te responder. Não que eu queira me calar. Só não consigo entender. Tudo ficou diferente. 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 Não que eu queira me calar. Não que eu queira me calar. Só não consigo entender. Tudo ficou diferente. Tudo ficou diferente. Tudo ficou diferente. Até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto